Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês aqui essa ferramenta interessante que é esse alicate Laoa 9 em 1. Essa ferramenta foi adquirida no AliExpress, preço promocional fica em torno de R$ 30,00 a R$ 37,00 a gente consegue achar, é uma ferramenta bastante interessante visto a sua funcionalidade. A gente já viu que ele possui uma trava, um ponto bastante interessante e também possui mola, ajuda bastante no dia a dia. Quanto será durável essa mola, se ela vai quebrar depois de um tempo de trabalho, aí somente o dia a dia que vai mostrar para a gente, mas é uma ferramenta muito interessante, é um alicate do tipo agulha, possui várias funcionalidades, mas dos pontos que mais me chamaram a atenção aqui vou mostrar para vocês. Começando aqui pela sua função de decapagem, eu tenho aqui por exemplo um fio de 1,5 e a gente já pode testar aqui. Decapa fácil. Tenho também aqui um outro fio de 2,5 e também decapa muito fácil. Só na hora de botar força, talvez não forçar muito para ele não ficar cortando os fios já que ele tem um corte bem preciso. Ponto bastante interessante. Outra função interessante dele seria decapagem de cabo PP. A gente pode fazer um teste aqui com esse cabo PP. Lembrando que aqui também não precisa pôr muita força para não danificar o cabo dentro. A gente quer retirar somente a capa. Ele retira muito fácil. Muito fácil mesmo. Pode tirar mais um pouco aqui. A gente consegue decapar o cabo com muita facilidade. Possui também aqui uma outra lâmina que ajuda a gente a separar cabos múltiplos ou cabos múltiplos ou cabos múltiplos ou cabos paralelos. Eu não tenho um aqui para fazer o teste, mas segundo reviews que eu vi é bem útil também. Também possui a função de crimpagem de terminais. Não é essa a intenção dele. Agora o que mais me chamou a atenção nesse alicate é o corte que ele tem aqui nessa parte. Corta com muita facilidade. É como se estivesse cortando uma linha com muita facilidade mesmo. A gente pode fazer um teste aqui com esse cabo PP, que é um cabo já mais grosso e ele corta com muita facilidade mesmo. Cabo de 6mm. Olha a facilidade que tem para fazer o corte. Achei essas as principais características dele. Uma ferramenta bem útil. Com um preço bastante acessível. Quem tiver interesse eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo siga para mais dicas e deixe seu joinha para contribuir com os vídeos do canal. Tchau.